E agora o comentário de Josias de Souza, que está de volta direto de Brasília. Um país que lida com mais de 557 mil mortos por Covid e quase 15 milhões de desempregados não precisa de problemas novos. Mas, sob Bolsonaro, a usina de crises que funciona no cercadinho do Alvorada e nas redes sociais é o empreendimento que mais progride em Brasília. Acossado por uma investigação parlamentar e rendido ao centrão, o presidente da República encontrou na desqualificação do sistema de votação eletrônico um achado que deu à sua gestão a aparência de um governo perdido. O capitão tornou-se alvo de um inquérito aberto no Tribunal Superior Eleitoral sobre a falsa alegação de fraude nas urnas e será incluído na investigação sobre fake news que corre no Supremo Tribunal Federal. O risco de derrota na sucessão de 2022 aguçou em Bolsonaro o talento para atear fogo na conjuntura. Exercida com método, essa opção preferencial pela piromania política conduz Bolsonaro a uma bifurcação que leva a trilhas paradoxais. Numa, o presidente eletrifica o discurso para conservar a fidelidade dos eleitores radicais que ele imagina que o conduzirão ao segundo turno. Nessa hipótese, Bolsonaro retornaria à presidência numa campanha baseada na demonização do rival. Noutra trilha, o presidente planeja responder a uma eventual derrota eleitoral com a fabricação de um apocalipse à moda de Donald Trump. Nenhum dos dois projetos, a reeleição ancorada no ódio ou a derrota seguida de uma cenografia de juízo final, produz a serenidade que o Brasil precisa para se reerguer na fase pós-pandemia. Já se enxerga no fim do túnel o pulso da desmoralização. Levado às últimas consequências, o inquérito do TSE desmoraliza Bolsonaro. Convertida em pastel de vento, a investigação desqualifica a corte eleitoral. Se tudo der em nada, desmoraliza-se a democracia brasileira. A esse ponto chegamos. Boa noite.